Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje vamos resolver uma conta de divisão, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Nós temos aqui o número 352 dividido por 16. Para fazer essa pontinha, a primeira coisa que eu vou fazer é armar a conta, é colocar o número 352, que é o número que eu quero dividir, ao lado do símbolo da chave e dentro do símbolo da chave o número 16, que é o número de partes iguais com o que eu quero dividir o 352. Na matemática a gente dá um nome de dividendo para o número que a gente quer dividir e de divisor para o número de partes iguais com o que a gente vai dividir o dividendo. Então esse número que fica dentro do símbolo da chave é chamado de divisor. E é importante que você saiba fazer a tabuada do seu divisor para que os cálculos que você vai fazer dentro da divisão, eles fiquem mais simples. Eu não vou fazer toda a tabuada do 16, o que eu vou fazer na verdade é utilizar uma parte da tabuada na medida que a gente for precisando dela, tá? A gente vai começar pegando o número 16 e multiplicando ele por algum valor que dê 352. Como esse número é muito grande, eu vou fazer por partes dessa conta. O 16 tem dois algarismos, então eu vou pegar os dois primeiros algarismos do 352 que vão formar o número 35, ou seja, por enquanto eu vou ignorar esse número 2 aqui e vou fazer a divisão entre o 35 e o 16. Como que vai ficar? Bom, eu vou pegar 16 vezes quanto que dá 35? Se não der 35, pelo menos tem que ser um valor próximo de 35, só que menor do que ele. Vamos fazer aqui rapidamente, 16 multiplicado por 1 vai ser 16. 16 multiplicado por 2 vai ser igual a 32. E 16 multiplicado por 3 vai dar 48. Bom, 16 vezes 2 dá 32, que é o valor mais próximo que a gente tem de 35 e que dá um valor, dá um resultado que é menor do que 35. Então, eu vou multiplicar 16 por 2, o que vai dar 32. E vou fazer uma subtração entre 35 e 32. 5 menos 2 dá 3. 3 menos 3 dá 0. Aqui eu fiquei com o número 3 de resto. Depois que você faz uma subtração, você baixa o próximo algarismo. Esse próximo algarismo que eu vou baixar é aquele número 2 que estava lá em cima e que a gente tinha ignorado no início, né? Por enquanto, mas no início a gente ignorou, agora a gente não ignora mais. Ele desce aqui e vai entrar na conta. 16 vai multiplicar novamente por algum valor que dê 32. Bom, esse valor a gente já conhece, né? É o 16 vezes 2 que dá 32. Então, ele vai multiplicar de novo por 2, só que você vai colocar outro número 2 aqui. Tá? E aí vai dar 32. Você vai fazer uma subtração. 2 menos 2 é 0. 3 menos 3 é 0. E esse 0 também baixa para cá. Então, ficamos com esse resultado que a gente chama de resto. E, na verdade, o resultado da conta de divisão é o chamado quociente, que é esse número que aparece abaixo do símbolo da chave. Tá bom? Esse é o quociente da nossa continha de dividir. Se você quiser confirmar para ver se sua conta deu certo ou não, você tem que pegar o quociente e multiplicar ele pelo seu divisor. O resultado tem que dar o dividendo. Vou fazer essa continha rapidinho. Quanto que dá 16 vezes 22? 2 vezes 6 dá 12. 2 vezes 1 é 2. Mais 1 vai dar 3. Aí vamos de novo fazer essa continha. 2 vezes 6 dá 12. 2 vezes 1 dá 2. E vamos somar esses valores. 2 mais ninguém é 2. 3 mais 2 dá 5. 2 mais 1 dá 3. 3 vezes 152. Exatamente o valor que a gente tem aqui no nosso dividendo. Então, realmente, 16 vezes 22 dá 352. Logo, 352 dividido por 16 também é 22. O resultado da nossa continha deu 22. E a gente vai agora para um outro exercício que eu vou deixar meio que de tarefa para você resolver. Que é, quanto é 444 dividido por 22? Resolva essa conta de divisão e depois coloque nos comentários desse vídeo o resultado que você encontrou dessa continha. Na nossa próxima videoaula de divisão aqui do canal do Estuda Mais, eu estarei resolvendo essa continha juntamente com vocês. Belezinha? Bom, pessoal, é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Terminamos por aqui a divisão de uma continha. E na nossa próxima aula a gente vai resolver essa outra. Para você ficar por dentro das nossas novidades e também ficar sabendo quando surgir esse vídeo novo de divisão aqui no canal do Estuda Mais, é só você se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho de notificações para receber as notificações de quando tiverem vídeos novos. Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.